Um forte nevão abateu-se sobre a costa leste dos Estados Unidos esta quinta-feira. O fenómeno provocou algumas complicações nas tarefas diárias. Milhares de habitações ficaram sem eletricidade. Nunca antes nevou tanto na cidade da Grande Maçã. Tivemos o janeiro com mais neve na história de Nova York. Tivemos 92 centímetros de neve desde o 1º de janeiro, o que bate o recorde registrado em 1925. Escolas encerradas e aeroportos paralisados, uma dor de cabeça para muitas pessoas. Intencionava voar de regresso na noite passada, mas infelizmente o voo foi cancelado. O modo que marquei novo voo esta manhã para o mais breve possível hoje, naturalmente que não aconteceu, porque todos os voos daqui foram cancelados, de modo que parece que regresso a casa na sexta-feira. Apesar dos contratempos, nada parece deter os nove-aiorquinos. Sabe, tivemos muita neve este ano, estamos a ser fustigados por uma estranha razão, mas somos nove-aiorquinos, por isso a neve não nos para. Mesmo com tantos problemas, a neve proporciona sempre algumas diversões, como a criação de criaturas geladas. Música Música Obrigado.